As nossas correspondências sempre atrasadas. Quando você quer pagar uma conta que espera pelo Correio, parece que acontece desta maneira que chega depois de vencer. Então, nós queremos uma explicação do Dr. Lézio, que explique para nós, é da do Correio ou é das empresas que mandam as faturas atrasadas já para o cidadão pagar multa e junta as suas correspondências. Se desenvolveu uma caixa, tantos moradores, cada um com a sua chave da sua caixinha, e todas as vezes por semana, o Correio vai até nessas caixas ao interior, pode ser montado lá na igreja, no salão coloquial, de cada comunidade ou na própria associação de moradores, que seja colocado as correspondências nas caixas, e cada morador com a sua chave e com a sua caixinha vai lá, abre e pega a sua correspondência. Se o Correio fizer isso duas vezes na semana, na segunda, na sexta, na segunda, na quinta, olha, uma vez por semana já resolve, uma vez por semana já resolve. Porque já pensou, vamos supor, uma senhora lá de 80 anos de idade, mora lá no interior, ela tem que sair lá da sua comunidade e vir até o local do Correio buscar uma correspondência. Então, que se faça, ô genouro, esse projeto se desenvolva, porque não vai ser muito caro e muito difícil. A gente pode, né, quantas famílias? Ah, família, por exemplo, lá do Mundo Pudente tem 150 famílias. Faz lá uma caixa com 200 caixas já, já bota 50 de sobra, se haver mais casas, só entregar a chave para o cidadão, olha, a caixinha é número 120, a tua chave está aqui, né, e o nome do cidadão vai entrar na caixinha. Por exemplo, vamos lá, Glorival Bolso, pensa que paga? Olha lá, Glorival Bolso na caixinha, vai lá, põe a correspondência ali, vai lá com a chave, abre, pega a correspondência, fecha e pronto. Vamos lá, vamos lá.